A Polícia Civil e o Conselho Regional de Medicina investigam a morte da servidora pública Lidiane Aparecida Fernandes Oliveira, de 39 anos, após ter sido submetida a duas cirurgias plásticas no Instituto Mineiro de Obesidade, em Belo Horizonte. Segundo relatos da irmã de Lidiane, horas após a realização das cirurgias de abdominoplastia e lipoaspiração, a mulher reclamou de dores pelo corpo e falta de ar. A irmã foi chamar a equipe médica e, quando retornou, a mulher já estava desacordada. O Instituto não possui centro de terapia intensiva e Lidiane precisou ser transferida para o Hospital Veracruz. De acordo com a polícia, ela morreu em decorrência de uma embolia pulmonar. Segundo o marido de Lidiane, os procedimentos custaram mais de 20 mil reais. Ele contou à polícia que, após a morte da esposa, entrou em contato com o cirurgião Lucas Mendes, que realizou as cirurgias, e o médico afirmou que tudo ocorreu bem e que Lidiane teria sido levada para o quarto depois do procedimento. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que o Instituto Mineiro de Obesidade possui alvará de autorização sanitária para a realização de cirurgias plásticas e atende aos requisitos legais da legislação. Além disso, no site do Conselho Regional de Medicina do Estado de Minas Gerais, consta que o médico tem especialidades em cirurgia geral e cirurgia plástica e tem situação regular, ou seja, está apto para realizar a função. Lidiane era servidora pública da Prefeitura de Brumadinho, na região metropolitana de Belo Horizonte. A Prefeitura lamentou a morte da mulher e, em nota, escreveu que a profissional era zelosa, atenciosa e muito querida. E aí Obrigado.